Fala galera, tô aqui hoje pra mais um vlog e hoje mais uma vez vai ser trollagem É isso mesmo, hoje eu vou testar aqui na casa quem é honesto ou não Como eu vou fazer isso? Tcharam! Com isso daqui, isso mesmo, isso daqui é um dinheirinho de verdade E eu quero ver só quem vai falar que esse dinheiro é dele Eu vou chegar, vou tentar fazer com todo mundo E eu vou tá gravando, fingir que eu tô gravando um vlog de dia a dia Ela fala, olha, achei esse dinheiro, é seu Ou a pessoa vai falar, não, não é meu Ou ela fala assim, ah não, eu acho que é meu sim, eu perdi Aí ela já caiu aí Ou se ela falar, não, não é meu Eu vou pegar e falar assim, ah, então é meu, deixa eu guardar aqui E logo em seguida eu já tenho uma cúmplice Que é a Alessandra, já combinei tudo com ela Ela vai tá olhando aonde eu vou tá, em qual cômodo da casa eu vou estar Aí ela vai chegar de fininho, gente E vai falar, gente, eu pedi 50 reais, alguém viu? E eu quero só ver a reação da pessoa que vê eu guardando esses 50 reais pra mim Se ela vai me dedurar ou se ela vai ficar quebra Hoje eu vou testar quem aqui é honesta ou não Eu quero só ver quem vai cair Quero fazer com todo mundo Mas antes de você já ver esse vídeo, dessa trollagem Já se inscreve no meu canal Ativa o sininho, deixa um super comentário aí embaixo E... Acho que é isso, pessoal Vamos pro vídeo, vamos lá, vamos lá testar a honestidade das pessoas, hein? Gente, então, eu acho que a Liza já tá ali na piscina Eu vou chegar gravando como se ninguém... Aqui é normal, a gente tá andando pela casa gravando Então eles nem sabem mais se é trollagem ou não Vou chegar lá e vou falar o que eu achei, 50 reais Oi, Liza E aí, ó, eu tô gravando um vídeo aqui de dia a dia Pode ir... Oi, gente Você pode pôr do fogo no meu vlog? Eu posso Posso? É, eu tô mostrando aqui essa parte da... 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 Da piscina É a área externa? Moça! O que é isso? 50 reais Tava aqui? Tava Sério? É seu? É Tava aqui, ó Acabei de pegar do seu lado Sério? Não, não é seu? Não? Você não tava com 50 reais? Ah, então, acho que é meu Já que eu achei Achado, né, roubado, né Vou guardar pra mim Não, mas ninguém falou nada Que alguém perdeu, né Até agora Não sei, dá pra preferir Não Ah, eu não Eu já tenho bastante, já Vou pegar pra mim Terminar de gravar meu vlog aqui Oi Você viu meu 50 reais? 50 reais? É Como eu vim 50 reais? Não é Tipo, tava no meu short Tava andando Aí eu perdi Não sei onde foi a parada Eu não vi não é Eu vim 50 reais Agora, sério, se eu vim Não sei Não, mas Tava jogado pela casa Ou se vão Ah, você veio pra cá? Tinha uma aqui Tava, tava aqui Olha que eu cheguei Mas depois eu vi Não, não Mas sumiu assim De nada Ah, isso aí Eu deixei aqui Eu não vi também não Ai, tô falando da casa Passaram uns minutinhos aqui E a Lorena acabou de descer aqui embaixo E aí, minha atriz Tá de boa? Tem que falar Abaixo que a Lorena tá ali na sala Liza falsa Então Mas, ó Eu vou deixar Tem uma câmera escondida lá Que a gente já deixou no jeito Pra gravar quem estivesse ali na sala Fica com as imagens da outra câmera Agora que eu vou fazer com a Lorena Vamos ver Lorena Lorena Achei R$50,00 aqui no chão Foi seu? Sim Tava aqui embaixo, ó Bem aqui no cantinho E você tá aqui? Ah, tadinha não Não é seu? Felizmente não Queria Certeza? Certo Tinha Eu não posso tudo rasgado Mas é... Então vai ficar aí eu Não, mas eu não guardo dinheiro Eu não guardo? Não? Não Ah, então já que nasceu Eu vou guardar pra quem, né? Eu sou Não dá de ninguém Alguém perguntou pra você? Você quer achar o dono, né, Maria? Não, mas alguém perguntou Aqui na casa? Não, é só você Que viu agora Você viu agora Jogar a bola Ai, eu vou pegar a bola Maria, você Você tem o dinheiro Jogado por aí? Dinheiro? Maria viu Maria viu Eu não vi, não Maria tá falando Que vai pegar pra ela Dinheiro Que é Acabou de achar Aqui no chão Mas eu acho que não Pessoal que acho Porque, meu Eu vou colocar aqui Porque você sabe Que eu tô de short por baixo Eu vou colocar E caiu Eu não tô achando Inverno Eu não vi não Não, eu Eu? Eu vi Maria Lorena Maria Maria A Maria Ela tá brincando A Lorena A Maria Pera, então vocês viram Meus 50 reais Maria pegou Maria pegou Nossa, gente Você é bancada Mas tava no chão Tu é chá, né? Tava no chão Mas no chão Não é manso Se tivesse na rua Tudo bem Mas aqui dentro Ninguém é ladrão Não é mesmo Não é mesmo É porque isso é uma trolagem Ah tá, eu já roubava a câmera Que nada Agora tá bem escondida Tá bem escondida Vai lá Parabéns Parabéns Seu milho de Ser honesta Vou ser honesta A todo esse tempo Selo de honestidade Vamos Vamos Para o próximo Galera Vamos tirar que vai cair Olha, ela passou Aprovado no No selo de Dá onde vai indo No selo de honestidade Aqui é 100% honesta E aí, irmão do Pink Beleza? E aí, de boa? Opa Tem 50 reais aqui No chão Tá aqui perto de você É seu? Não, por quê? Tá aqui no outro lado? Será que é o carro da sua bolsa? Sua carteira? Não, pior que não Porque eu mando com dinheiro Não? Tem certeza? Eu só ando com cartão É raríssimo Andar com dinheiro Vixi Tá aqui? De quem será? Alguém perguntou pra você? Eu acho que não Mas não é meu Porque eu mando com dinheiro Antes eu só andava com dinheiro Pra pedir o bolsa Caiu que inclui meu cartão Aí, tipo Eu nem ando com dinheiro Pra entrar Gente Vocês irão Dinheiro Eu não tô achando Aqui na mansão? Você perdeu aqui na mansão? É, meu Tipo Eu fui guardar no short Que eu só saquei lá Que eu não vou usar Vestido sem short Aí eu tava andando Fui guardar Eu acho que eu errei o bolso Porque é meio ruim Ficar puxando o vestido aqui Eu fui no banheiro Aí eu sumi Cara Eu não vi não Você viu? Aí você me pergunta O quê? Eu não vi Você não respondeu Ela Quando eu pinto Você viu Meu dinheiro Vi A Maria acabou de De achar no chão E perguntar se era meu Eu falei que não Eu fiz isso? Maria acabou de dinheiro? Eu Eu fiz isso? Ah, Maria Agora você vai dar uma de mentirosa Nossa, Maria Tem que pensar na minha amiga? Ele que tá mentindo Eu não vi Tá mentindo Eu tava aqui deitada Revisando meu vídeo Que eu perdi essa Mano, você acabou de me oferecer Eu ofereci não Eu falei que achou 50 reais no chão Que foi o doce Era meu Falei que eu não sei Dinheiro Aí eu passei A gente fala Que não Mas eu não vi Você tá mentindo Por quê? Eu acho que ele deve ter pegado Eu vou gravar meu vídeo Que eu vou ficar Meio estressado Galera, esse vídeo deu bom demais Por quê? Porque eu vi que as pessoas são honestas Só a Liza Que ficou meio assim Em cima do muro Mas eu acho que ela ficou com vergonha De falar Que eu peguei O dinheiro Bom, mas eu gostei muito A minha atriz Minha atriz Vem aqui, minha atriz Chega mais Minha atriz Minha comparsa de crime Muito bom Muito bom Eu peguei o seu dinheiro Eu te devolvo O seu dinheiro depois Te devolvo Obrigada pela atuação Você gostou? Eu gostei Tá aprovado Você se surpreendeu Com as pessoas? Eu achei que o Manu Pig Que é mentira Eu também Nossa Eu achei que ele fosse Me defender Nossa Não, ele quis defender eu É, ele quis defender você Que gosta de você Ai E agora faz sentido Mas, beleza pessoal Deixa aí nos comentários Se você quer um parte 2 Com os outros integrantes Que eu não consegui fazer Que eles estavam gravando Mas se vocês quiserem muito Parte 2 Deixa aí que eu vou fazer o possível Pra fazer com eles também Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau